Tão vindo, tão vindo. Não tô vendo essa bala... Perfurante aí, cara. Ah, tá pegando fogo pelo menos, né? Eu vou ficar esperando eles, cara. Quando se aproxima muito, vai tomar aquela bala vermelha. Aí, ô. Fala aí, galera. Salmo aqui com vocês e bem-vindos ao Deep Rock Galactic Survivor Danger Darkness Dwarves. Esse aqui é um... Roguelite. É porque tem a versão dele de exploração de planetas e farming, etc, etc. Mas esse aqui é a versão do Deep Rock Galactic Survivor que é de Roguelite. Aqueles jogos que eu amo, galera. Tipo Vampire, Survivor, etc, etc. Vocês sabem que eu gosto muito deles. Então, primeira vez que tô jogando, vamos para as missões principais e bora lá. Começar com o Perigo 1. Complete escavação. Aprimore Deep Core GK2 para o nível 12. Colete 200 de ouro. Vambora, né, galera? Bora lá, filha. O que é que temos? Temos arma, temos velocidade de movimento. Tudo bloqueado, galera. Primeira vez jogando. Primeira vez. É, faz tempo que eu queria fazer, né, mas... Tá, como que a gente vai agora, cara? Ó, é mediano... Não, 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 não. Perdeciona. Vamos lá. Beleza. Temos que achar o que, filho? Ouro. Colete 200 ouro. Aprimore o... É... Peraí, 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 peraí. Parafusos folgados. 15 vezes de recarga. Aumenta o dano bônus em acertos críticos. Temos o raro. Temos o incomum raro, vai. Ó, 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 os caras vindo, os caras vindo. O cara vindo, não pode ficar preso, não. Tira aí, filho. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Velocidade de mineração. Dano. Calma aí, filho. Cadê o robô que tava me ajudando? Deixa eu coletar essas bagaças aqui. Bora, 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 bora. Tem que aumentar a minha arma, cara. É, parafuso folgado que ele recarga, é bom. É bom porque vocês viram que às vezes ela para e ela não atira mais, né? Mas... Vamos pegar o airdrop que caiu, né? Tá, escopeta de cano cerrado. Chukovnuk. Arma de rápido disparo que atira em quatro direções. Bora. Tem que minera tudo isso, então? Pra e descer. Tá. Opa, artefato. Ganhe XP quando você toma dano. Aumenta a cora recebida ao subir de nível. Artefato coletar. Açúcar vermelho. Aumenta a sua vida máxima em dois. Ah, bom. Recupera a vida, galera. Minha nossa senhora. Começou a treta, velho. Socorro. Foge, cara. Foge. Abre e caminha, abre e caminha, abre e caminha. Oh! Temos que achar onde que tá o ouro, né? Tem um negócio vermelho ali em cima. A ouro aqui, ó. Cara, eu tô matando, tô matando. Eu não tô pegando os gônus, velho. Calma aí. Aumentar o dano das armas, galera. Pegar o bagulho, pegar o bagulho. Ai! Aquele lá era... Era... Como que chama? Sai daí, filho. Sai daí. Vai morrer. Socorro! Tô sendo cercado. Mano, tem que saber como... Trabalha, né, cara? Bora, 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 bora. Tem que matar esse grandão aí, velho. Aê. Drop, tem que ir pro drop. Ai! Bicho explosivo aí, velho. É pra vazar, é pra vazar? Uhul! Azei! Uhul! Vamos descer, vamos descer. Tá. Cadê essa de tiro? Continua, cara. Ah, tem que comprar. Curar 50%. Eu não tenho 18, cara. Eu não tenho 18, infelizmente. Bora. Pegar esses bagulhos vermelhos aqui, galera. Pô, ele vai descendo o nível, né, cara? Eu nem vi o meu objetivo. Eu só fui metir o louco e eu tô embora. Tentar recuperar um pouquinho de vida aqui. Aí, ó. Precisa pegar tudo, né? Não tô gostando dessa arma. Eu acho que deveria ter pego a 12, velho. A 12 teria sido melhor, né? Com esses bichinhos aqui. Bora, 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 bora. Inchar minha caminho, cara. Meu Deus. Socorro! Cadê o resupply? Cadê o resupply? Ai. Abre caminhos assim, cara. A gente vai... A gente vai navegando. Vamos abrindo os caminhos pra não ficar preso. Nenhum momento. Subiu de nível. Perfurante. Aumenta o nível de alarma aí. Hum... Mas agora tem até... Mosquitos, né? Cadê o airdrop, cara? Airdrop aqui. Minha nossa senhora. Olha isso. Abre o caminho, abre o caminho, abre o caminho. Tem que ter muitos lugares de fuga, galera. Ah, enxame, enxame. Eu tô lá no cocô, hein, velho. Se vier mais um enxame aqui. Bora, meu Deus. Meu Deus. Vai, filho. Atira, cara. Os explosivos aqui. Sai, sai, sai. Meu amigo. Tá complicado o bagulho aqui, galera. Nossa senhora. Usou de recarga. Aumenta a chance de dar certo. Overclock balanceado. Muda o tipo de dano para elétrico. Muda o tipo de dano para gelo elétrico. Sabia que se tivesse descido... XP quando tomar dano. Sabia que se caísse o airdrop ia esmagar eles, galera. Ai. Ai. Me dá uma coisa legal, velho. Caraca, tem um boss aí atrás de mim, velho. Eu vou ficar rojando aqui até matar o boss. Velocidade. Velocidade de movimento, galera. Que jogo maravilhoso. Que jogo maravilhoso. Que jogo maravilhoso. Que jogo maravilhoso. Oh my gosh. Como que eu amo jogos assim, galera. Subiu de nível. Caraca. Tem gente que fala que se estressa com isso, né? Ah, cara. Calma aí, chefe. Claro que eles não vão gostar da minha presença aqui. Deixa eu ver. Vamos ver a situação. Tem que vazar, é? Minha nossa senhora, galera. Agora eu tô com 12, velho. Ai. Sai daí, cara. Caraca, eu vou morrer. Não. Esse cara não morre, velho. Corre, filho. Nossa senhora, eu vou morrer. Como que eu fugi daqui? Me tira daqui, capitão. Meu Deus, galera. Eu quero sair daqui, velho. Eu quero sair daqui. Tá, move, move, move. Tô movendo, movendo, velho. Minha nossa senhora. Vou morrer. Caraca, cara. Que que foi isso? Meu Deus do céu. Continuar. Vamos ver o que a gente pode comprar, galera. Aprimoramento. Velocidade. Certeza que velocidade eu vou. Boa. É... XP. Tem como comprar não, né? 500 C. 500 C, cara. Vamos lá. Tá, velocidade eu comprei, né? É isso. Então é isso. Só isso que temos. Meu amigo. Aqui tem cavernas cristalinas. De novo, velho. De novo. Vambora. Clássico. Vambora. De novo, galera. Atinge a nível 3 de batedor. Aprimorar Deep Core GK2. Entendi como que faz isso, velho. Meu Deus. Que que é isso, velho? Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Esse bagulho vermelho é bom, hein? Perfurante. Atira! Atira! Cadê o Air Z, cara? Atira, velho! Nossa, a arma é muito ruim, velho. Vou ter que puxar o... Air Drop primeiro, galera. Mano, esse jogo é pra me viciar durante... É, galera. Calma aí, calma aí. Ih, muita coisa pra tirar daqui. Agora, isso é um atleta raro. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá. Acelera o tiro, filho. Caraca, o cara é muito ruim, mano. Atira, velho. Tem mais produto lá em cima, hein, galera. Vamos buscar, vamos buscar. Que loucura é esse jogo. Doze. Deixa ele se aproximar, né, olha. Você tem uma pequena chance de encontrar EXP quando o mine era... Cara, esse Air Drop não é tão bom assim, não, cara. Se Air Drop não é uma coisa tão necessária, não. Vamos ver só. Minha arma é tosca demais, velho. Bora, 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 bora. Temos que achar ouro, né. Mata ela, mata ela. Sobrou nada, velho. Calma, calma, chefe. Calma, chefe, calma, que tem muita coisa ainda. Ah, tem que ir pro projeto lá. Obrigado, cara. Ah, tem muita coisa aqui ainda, velho, que eu não peguei. Se eu não for, o que acontece? Você não vai meter o louco pra cima de mim, sendo que eu... Ah, mano. Vamos lá, stage two, stage two, stage two. Stage two, stage two. Eu tenho 18 pra comprar? Tenho. O que que eu posso comprar, galera? É isso aqui, ó. Cadência de tiro. Óbvio, eu coloco o balançado. Mira no inimigo com a maior vida. É isso aí. Tá, o que que temos? Raro. Aumenta todo o dano cinético em comum. Diminui o tempo de recarga de todas as armas. Pronto. Vambora. Vambora que tá na hora agora. Tem que pegar aquele bicho, hein, galera. Beleza. Velocidade de recarga da 12. Pegar o Rani ou sei lá o que que é isso aqui. Máximo de recurso possível. Atira aí, filho. Ouro, ouro aqui. Ixi, começou. Começou, começou. Ai. Sai daí, filho. Esse supply aí não serve pra nada, né, velho? Ai. Ai. Boa. Boa. Boa, 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 boa. Cara, eu prefiro aquela mitralhadora Que a gente tava, né Que atira em quatro direções Não é mesmo? Os caras tão vindo Que tão vindo atrás de mim, velho Bicho engraçado, pelo menos Aí, eu tô metendo o fogo aqui Big Swarm, Big Swarm Me lasquei agora, né Minha Nossa Senhora Vou morrer Não tem vida em algum lugar, não? Aumenta o dano de projéteis Aumenta o nível da arma Artefato Coleta açúcar vermelho Aumenta a sua vida máxima Nitrato épico Aumenta a chance De dar acertos críticos Causando bônus Mano, eu ia ter que fugir Dessa horda que tá atrás de nós Senão a gente tá ferrado, velho Cadência Cadência Não aumentou dano nada, velho Não tá matando nada mais Aí, ó Lascou Chegou a elite agora Vida, 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 vida Vida, 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 vida Temos que ter várias saídas, galera Mais uma saída aqui Chegou a elite, tá atrás de mim Atira Meu Deus do céu É uma porcaria mesmo Atira, filho Ah, não, mano Por que minha arma fica parada assim, velho Se eu tivesse que mudar Eu mudaria essa 12 aí, velho Nunca mais que eu pego a 12 Posso fazer nada, chefe Tô tentando esquivar todas as armadilhas deles Mas tá difícil Os caras tão se juntando em mim, velho Minha nossa senhora, galera Lascou Tão vindo mesmo, velho Bora, bora, bora Bora que dá, bora que dá Bora que dá, bora que dá Vai, mata pouquinho Oh, rapaz Me tira daqui Ou me dá upgrade, velho Vou me ferrar Oh, meu Deus do céu Lascou, galera Me tira daqui Socorro Me tira daqui Corre, filho, corre, filho Não, não tem nem o que fazer, galera Não Ah, terminei a missão, galera Meu Deus Eu tinha matado o boss, velho Tu é louco, cara Esse jogo é insano, mano Vou mais uma Aí, de novo nível 2, galera Nível 2 Só que dessa vez peguei o sniper E ia pegar uma pequenininha lá Metralhadora Tocou aquele sniper novo Que desbloqueou Que dá uns tirambassos aqui Mas Os caras tão vindo Os caras tão vindo Tão vindo, tão vindo Tô vendo essa bala Perfurante aí, cara Ah, tá pegando fogo pelo menos, né Eu vou ficar esperando eles, cara Quando se aproxima muito Vai tomar aquela bala vermelha Aí, ó Olha, olha Abelha é o boss, cara Essa abelha é o boss dessa vez Diferente É que dessa vez tô mais forte, hein, galera É brincadeira, não Dá fogo nela Dá, 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 dá nela Dá nela, dá nela Dá nela, dá nela, dá nela, dá nela, cara Dá nela, dá nela, vai morrer, vai morrer, vai morrer Dessa vez eu vou passar Aí, ó Tô indo Tô indo Não inventa de vazar sem mim, desgraça Não inventa Já vamos, já vamos, já vamos Bora Eu não tenho Eu tenho alguma coisa pra aumentar Dezoito pra aumentar a cadência de tiro do sniper É isso que eu vou fazer Tá Vamos ver o balanceado Empurrão, empurrão o inimigo Bora Bora aqui agora, hein, agora, hein, galera É agora, hein Temos que achar o ouro Estamos 135 de 200 Tá aqui o ouro Nunca chegamos nível 3, né, galera Pegou a onda aí Sai de mim, sai de mim, sai de mim Deixa eu farmar meu ouro aqui Ah, mano, não é possível Ainda não cheguei o ouro Olha lá, ouro ali, ouro ali Sobrou pouca coisa, hein, cara Dano de respeito aumenta a dano contínuo dos tipos de ácido É que minha arma tem fogo, galera Aí ele aumenta Cara, por que que ele não tá atirando no mais próximo Vambora Vem com o seu swarm do caramba, vem Tá Vamos ter que subir lá, galera Pra liberar o... Tá clear, tá clear Vamos andar Ainda não Vamos andar Ainda não Agora pra mandar Vai Vai Nice Muito bom, cara Meu Deus Que isso Que isso, filho Caraca, vieram muitos Mano Choque de fogo Ah, é fogo É choque de energia elétrica É tudo, cara Preciso achar vida, galera Tocou a metade da vida Já Pô, não era pra aumentar o máximo da minha vida Não, ué Entendi errado Caramba Não tem vida, velho Traga pra mim Traga pra mim Granada Granada Agora lascou Agora chegou o boss, galera Meu Deus do céu Não é pra perder vida, não, filho Meu Deus Esse boss aí, cara Bora, sniper Bora, sniper Bora, sniper Hum O boss tá indo embora O boss tá indo embora Esse cara explode Aí tem que tomar cuidado Aí 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 Tá ficando profissional, hein, galera Falta pouco Pro boss morrer Tô fazendo Tô fazendo Ah, eu queria continuar Mais um pouquinho Temos que ir, galera Uh Missão completa Missão completa, filho Eu o que? Épico Não tenho 24 Ah Pela cidade de movimento Cara Tá bom Acabou Curar 30 Que que é isso? Que que é isso? Ué, ué, ué Não acabou? Acabou? Meu Deus Mano, esse aqui não é nada bom não, galera Ih, melascaro Acho que era um nível 3 E acabou, velho Mas somos fortes Somos fortes Confira, galera Confira Mapa meio diferente Isso aqui, né Opa Já chegou um bolado ali Ué O que que é isso? Tão cuspindo agora? Sai daí, meu filho Eu tenho que achar vida agora Enxame Já, mano Tô lascando Tô morrendo, já Morri, 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 morri Morri, morri Morri sem chance Caraca É muita É muito bicho, velho Olha isso Os bichos ainda não morrem, velho Vida por aqui, né Mas aí eles vão chegar muito rápido Eu tenho que correr mais longe deles, cara I'm not scared of you Yeah Give me some sugar Bora, 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 bora Abrindo caminho Abrindo caminho Ah, é pra tomar dano Pra um bichinho, velho Mas foi enganado Eu achei que tinha acabado A missão, galera Ah, lascou, velho Enxame também chegando Aí acabou, velho Acabou, acabou Acabou Sem chance, galera Minha nossa senhora Tem que fazer, velho Que que é isso? Não acaba Não acaba Novo artefato desbloqueado Agora pode ser encontrado Durante uma escavação Scanner de ouro Maestria desbloqueada Novo artefato desbloqueado Agora pode ser encontrado Durante um cinto de escudo QMDR Escavação para leigos Maneiro, galera Espero que vocês tenham gostado Vou trazer mais pra vocês Em breve Desse jogo também Porque eu gosto de trazer mais Desses jogos aí De Roguelite Queria abraço E seja feliz